Vou valendo quase nada A carne é fraca demais, tento e não quero pecar Mas é mais forte que eu, eu não consigo parar Se sinto cheiro de amor, perco o controle, saio de mim E nesse momento desprotegido, eu fico facim, facim, facim Sei que não presto, tô valendo nada e nem tenho cura Mas com o rabo de saia, pode ter certeza, ninguém me segura Se me demora, eu te levo e te mostro onde é o paraíso De uma piscada de olhos e um beijo na boca, é tudo o que eu preciso Tô valendo quase nada, mas tenho cara de santo Se resolve me dar bola, muita calma nessa hora, porque aí eu me garanto Tô valendo quase nada, mas tenho cara de santo Se resolve me dar bola, muita calma nessa hora, porque aí eu me garanto Aí eu vou te pegar Aí eu vou te pegar A carne é fraca demais, tento e não quero pecar Mas é mais forte que eu, eu não consigo parar Se sinto cheiro de amor, perco o controle, saio de mim E nesse momento desprotegido, eu fico facim, facim, facim Sei que não presto, tô valendo nada e nem tenho cura Mas com o rabo de saia, pode ter certeza, ninguém me segura Se me demora, eu te levo e te mostro onde é o paraíso De uma piscada de olhos e um beijo na boca, é tudo o que eu preciso Tô valendo quase nada, mas tenho cara de santo Se resolve me dar bola, muita calma nessa hora, porque aí eu me garanto Tô valendo quase nada, mas tenho cara de santo Se resolve me dar bola, muita calma nessa hora, porque aí eu me garanto Aí eu vou te pegar Aí eu vou te pegar Ah, 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 ah Tô valendo quase nada, mas tenho cara de santo Aí eu vou te pegar Eu vou te pegar